Esse vídeo é um pedido do nosso inscrito Rafael Ehringer, valeu pela participação meu velho, tamo junto! Fala pessoa de buenas, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Showtime. Mais uma vez eu dei um tapa no microfone na hora que eu fui falar com vocês, olha a beleza. É isso aí, hoje é um dia muito especial porque eu vou ensinar um clássico. Faz tempo que a gente não ensina receitas clássicas aqui no canal, mas hoje atendendo a pedidos como vocês já viram aí, eu vou ensinar o Manhattan, olha, um drink clássico maravilhoso, um dos meus favoritos e é isso aí, logo depois da vinheta. Então vamos lá, pra fazer esse drink aqui, ele é simples apesar de ser clássico, né, ele é bem simples, porém a gente tem que ter aquele cuidadinho, fazer esse drink direito, usar a técnica certa, afinal é um clássico que a gente tem que respeitar, né pessoal, vamos respeitar os clássicos. Primeira coisa, vamos fazer esse drink numa taça martini ou uma taça coquetel, tá? Se você não sabe sobre essa taça aqui, olha o card aqui em cima aparecendo sobre o vídeo que a gente fala sobre copos e utensílios de bar, tá? Então primeira coisa, vamos gelar a taça, porque no produto final, na hora que a gente for servir o drink, não vai gelo aqui nessa taça. Essa taça não tem um formato feito pra ter gelo dentro dela, então a gente coloca gelo antes, tá? Deixando essa taça gelada, como eu vou fazer agora, ó, botando gelo dentro, aí eu coloco aqui, ô, derrubando as coisas, água. E beleza, eu reservo essa taça, ela vai ficar aqui gelando enquanto eu preparo o meu coquetel num copo separado, tudo bem? Então tudo bem, vamos que vamos. Vamos colocar bastante gelo nesse copo? Bastante gelo no copo, e agora a gente vai começar a produzir o nosso coquetel. O que a gente vai precisar pra fazer essa receita maravilhosa aqui? A gente vai precisar de Campari ou qualquer outro bitter que você tenha, tá? Eu tô falando aqui o nome, porque os bitters eles têm poucas marcas disponíveis, tá? Então, aqui ó, de lambuja pra vocês. Vocês vão usar um vermouth rosso, tá? Isso você consegue encontrar pelo rótulo aí, vermouth rosso. E um whisky americano, tá? Um whisky que vocês não fazem ideia de qual que é esse aqui, não é mesmo? Qualquer whisky americano que esteja escrito Tennessee ou American Whisky, enfim, é um whisky americano e pode ser usado, bem, Bourbons, no caso, tá? Os Bourbons, se você não sabe, são whisky feitos com pelo menos 51% de milho na composição, e é armazenado por pelo menos 4 anos em barril de carvalho, tá? Isso é um whisky americano. Qualquer whisky que atenda isso daí, dos whisky americanos, você pode utilizar pra essa receita, tudo bem? Então, tudo bem. Então, vamos lá. Aqui, eu já deixei aqui um tempo, então, provavelmente, ele já deu de gelo. Vê que tem água no fundo aqui. Eu vou tirar essa água no fundo. Vamos tirar. Aí, utilizando um strainer, uma peneira. Vixe, esse strainer tava com bagaço de carambola, não tem problema. Eu já tirei, tá tudo certo, tudo sob controle. Vamos lá. Temos aqui o nosso copo com bastante gelo. E vamos fazer o nosso drink. Primeira coisa, a gente vai utilizar aqui 60ml do nosso whisky americano. Vamos lá, 60ml. Esse não é um drink batido, tá, gente? Esse é um drink mexido. Se eu bater esse drink, o resultado final vai ficar diferente. Ele vai formar um monte de microbolha. Ele não vai ficar um drink transparente, bonitão, tá? Vocês vão ver no resultado final, eu mostro pra vocês. Então, temos aqui o 60ml do whisky americano. Agora, vamos de 30ml do vermute rosso. Vermute rosso. 30ml. Fui. Maravilha. Coloquei o bitter, o bitter não. Tô com o bitter na cabeça, cara. O vermute e o whisky. E agora eu venho pro bitter, tá? Aquele que eu já falei pra vocês até qual é. E eu vou utilizar 20ml desse bitter aqui. Por que que eu falei pra vocês o bitter? Porque você pode utilizar vários outros tipos de bitter. E principalmente um bitterzinho chamado angostura. A angostura é... Deixa eu ver se eu tenho ela disponível fácil aqui. Não tenho aqui comigo. Depois eu mostro pra vocês. A angostura... Eu vou pedir pro editor botar uma foto da angostura aparecendo na tela. Mais fácil. A angostura, ela é um bitter extremamente concentrado. Então, enquanto a gente tá usando aqui, ó. 20ml desse bitter aqui. A gente poderia tá utilizando 3 gotas da angostura. Pra você ver como ele é muito concentrado, muito forte, tá? Então, colocamos os ingredientes aqui. Vamos mexer essa mistura toda. Esse é um drink mexido e não batido. Então, vamos lá. Mexer muito bem pra esses ingredientes se encorparem. Maravilha! Agora, eu dispenso esse gelo. E essa água aqui dessa taça que já está gelada, tá? Ó. Maravilha! Ó, taça geladona, como vocês podem ver aí. Agora, eu pego aqui o meu strainer. Aqui. Strainer. E peneira. Por que strainer e peneira? Porque os drinks martini feitos nessa taça aqui não vão gelo dentro. Então, eu preciso fazer uma dupla coagem com o strainer e com a peneira. Se você não sabe o que é o strainer, você pode olhar o nosso vídeo, onde a gente fala sobre utensílios de bar que tá aqui no card aqui em cima, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, com dupla coagem, como vocês podem ver. O meu Manhattan praticamente já, ó. Pronto. Maravilhoso aqui. Certo? Maravilha! E, pra finalizar esse drink, existem várias formas. Ó, o que eu aconselho você a usar? Alecrim, erva doce, de repente fatias de gengibre, ou o que eu vou fazer agora? Utilizar cereja em conserva, tá? Cereja em conserva que a gente sabe que não é lá muito bem cereja, mas beleza, né? Eu vou colocar aqui, ó, uma, duas cerejas. Aê, esse aqui, tá um calor desgraçado esse monte de luz aqui. E, nós temos o nosso querido Manhattan. Esse drink que é um clássico saborosíssimo, ele valoriza muito o sabor do uísque, valoriza muito o sabor do bitter, tá? Então, é um drink aí que ele tem um toque de amargo aí, bem intenso, pra quem gosta desse tipo de drink, beleza? Então, pra quem pediu, está aí mais um clássico, mais uma vez fazendo clássicos pra vocês que estavam com saudades. Muito obrigado! E, ó, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, hein, meu? Não vai embora sem deixar o like aqui, porque sem o like você não ajuda a gente. Eu tô aqui produzindo conteúdo de graça pra você, em troca você me dá like, me dá visualização, porque isso me ajuda muito, beleza? Então, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo!